Receita muito simples de fazer, por incrível que pareça, e muito gostosa. A graça do biscoito de queijo é tirar ele do forno ali, comer quentinho por isso, fazer em casa, pode ser uma realidade. A partir da receita que a gente vai passar agora junto com o Vanderlei, estava me falando que é muito simples, eu nunca fiz. Vamos aprender para poder fazer para a filharada que está lá em casa. Vamos lá, vamos aprender. Facílimo e barato também, viu? A receita é aquela que lembra a infância. Receita de vó, cheirinho de queijo se espalhando pela casa e uma delícia de lanche. Para fazer o famoso biscoito de queijo, você vai precisar de 3 ovos, 250 ml de leite, 4 copos de polvilho doce, que também pode ser medido pela xícara de chá, 3 copos americanos de queijo ralado e em torno de 250 ml de óleo. Primeiro passo, a gente coloca o polvilho, 4 copos de requeijão ou 4 xícaras. A medida pode também ser medida, é ou o copo de requeijão ou a xícara de chá, né? Isso, ou o copo ou a xícara. Vamos lá, então. 4 copos, a gente coloca tudo aqui. Aí, é o polvilho doce, né? Isso, é o polvilho doce, que é o azedo, ele é para preparar teta. E para biscoito, ponto de queijo, sempre o polvilho doce, que é mais suave. Depois. Se quita, eu coloco esse óleo para esquentar. A sequência faz a diferença? Não, não faz. Não faz muita diferença, não. O ideal é que o óleo esteja bem quente e a gente coloca o leite gelado antes. Ah, olha o segredo aí. Então, passa esse segredo de novo. Enquanto você já jogou o polvilho aqui, vai pegar o óleo e vai esquentar. É, eu coloquei o polvilho, reserva. Agora eu vou com o óleo e esquento. E aí, sobrou um restinho aqui. E agora? Esse restinho que sobrou, para você não desperdiçar e até para ficar mais fácil para lavar o copo depois, você aproveita e unta a forma, entendeu? Vou mostrar como que faz. Com um papel toalha, você passa na forma inteira. Não grudar, né, gente? Se não, depois, para poder tirar da forma, vira um peteco. Em seguida, eu já pego o óleo que já está quente. Está quente a ponto de fritura mesmo. A ponto de fritura, não precisa ter dó. As bolinhas. Você vai pingando aos poucos. Não necessariamente você precisa pôr tudo. Assim, você não precisa pôr muita coisa, não. Só o ponto mesmo de dar uma escaldada. Você viu que sobrou um pouquinho, né? Já não precisa mais, senão fica muito vigoroso. Realmente a pessoa vê o necessário aqui, é até cobrir mesmo de óleo. É, só cobrir o polvilho de óleo, porque o calor vai cozinhar. O polvilho não pode cozinhar muito, senão ele vira pão de queijo, ao invés de biscoito. A gente vai deixar uns três minutos esfriando. Tá bom? Então vamos lá. Tic-tac, tic-tac, três minutos. Pronto, passou três minutos. Pois é, por que a gente tem que esperar esses três minutos? Primeiro, para não queimar as mãos. Segundo, se você colocar o ovo no óleo quente, o ovo acaba cozinhando, entendeu? Então é melhor você esperar uns três minutinhos. E aí você pode pôr a mão, percebe-se que ele não está quente mais e a massa já está bem quase homogênica. Entendeu? Agora vai o ovo. Agora logo em seguida, não. Primeiro eu vou colocar o queijo. Ah, então vai o queijo primeiro. Vamos lá. Três copinhos de requeijão. Eu uso copos de requeijão, porque essa receita é da minha avó, sabe? Aqui é o seguinte, eu já misturei o queijo com a massa. Agora eu vou quebrar os ovos. Só que eu costumo fazer isso, eu quebro num recipiente antes e coloco. Não quebro o ovo direto, porque você pode acontecer do ovo estar estragado. Uma surpresa, né? E você tem a sua receita todinha. Entendeu? Vou fazer. A gente pode usar três, mas geralmente, dependendo do tamanho do ovo, esse aqui, por exemplo, é maior que os outros, eu só vou usar dois, porque senão a massa vai ficar muito homogênea. E a gente vai acrescentando o ovo e verificando o ponto, entendeu? De acordo com a textura da massa, você vai colocando. Às vezes... Então coloca primeiro o um, aí agora coloca o segundo e a gente vai observar o ponto da massa para saber se tem a necessidade de colocar o terceiro. Tá, é isso. A gente verifica, vai misturando. Aí você pode ver que eu não vou precisar usar o terceiro, mas há receitas, dependendo do ovo, que a gente acaba usando quatro. Qual que é o ponto certinho da massa? O ponto é o seguinte, na medida que você espreme, que você aperta, você não pode sentir nenhuma pelotinha. Aí você vai apertando aos poucos. E é rápido também, não é demorado, não é cansativo. Aliás, é uma terapia. Aí agora a gente vai modelar. Sim, agora eu cheguei ao ponto da massa, vocês podem ver, ó, totalmente homogênea. Agora a gente chegou ao ponto da modelagem. Vamos lá? Acho que é a melhor parte. A gente já tá com o garfinho aqui para fazer o acabamento. Você faz uma bolinha, aí depois você enrola assim, como se fosse um bolinho de arroz, até mesmo uma cobrinha, aquelas massinhas que criança gosta de brincar, mais ou menos aquilo. Aí eu venho com o garfo, só faço isso. Enxatada nele ali. Pega, pronto. Pronto, aí você coloca na flor. Eu vou te ajudar. Pode? Pode, explica. Vamos ver como é que vai sair os meus? Gente, olha esse aqui. Não ficou muito bonito, não, né? Você tem que pegar ele. Esses aqui são do Vanderlei. Não, mas esse aqui que eu fiz ficou bonitinho, ó. Agora vai para o forno. O forno tem que estar quente. O forno pré-aquecido a 200 graus, o tempo de assar, cozimento, no caso, seria de 30 a 40 minutos. 30 a 40 minutos. Bora. Nós queremos menos comer. Mesa posta, a pessoa pode escolher com o que quer comer, se é com aquele famoso cafezinho, com o refrigerante, ou mais light, né? Com o suquinho, eu vou de suco. Vai de suco também? Também, vou de suco também. Então vamos lanchar, vamos comer, vamos experimentar, que é isso que é o mais importante, né gente? Vamos comer. Muito crocante, uma delícia, receita de vó mesmo, maravilhoso. E eu não achei difícil. Eu vou fazer. Pode fazer, é rápido, fácil e barato. Será que eu vou acertar o ponto? Não tem erro, só de você ver essa matéria, você vai fazer tudo perfeitamente. Música Música